Fala jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente e hoje nós vamos fazer na prática e ver juntos o fechamento do gap dos contratos futuros da SME. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto! Bom pessoal, então quem tá me seguindo há bastante tempo aqui vê que a gente tá fazendo um belo swing trade, aproveitando uma correção de retração de Fibo, pelo menos no 0.5 e 0.618 na retração de Fibonacci. Hoje a gente vai esperar e aguardar pacientemente o Bitcoin cair para meados de 8.600 dólares, 8.400 dólares para recomprar e tentando aproveitar essa grande cunha de alta que a gente tá vendo se formando de continuação de movimento de alta para o preço do ativo continuar subindo no final do ano, o que já era esperado por nós ao longo do tempo. Pessoal, o que eu vejo no preço do Bitcoin é que ele vem respeitando a cunha, a FallenWed, a cunha de alta de longo prazo e hoje eu acredito que a gente vai fazer uma, vai ter uma pequena queda até os 8.800 dólares, provavelmente amanhã uma queda um pouquinho maior, até os 8.700, 8.600, porque o que eu tô vendo e eu tô enxergando é, nos contratos futuros da CME, o gráfico ele vem respeitando o fechamento daquele gap que a gente traçou no domingão do Bitcão. Então no domingo a gente fez um programa onde a gente falou sobre o fechamento do gap, onde tinha formado apenas esse candle aqui e eu tinha traçado linhas em direção ao que eu acreditava que aconteceria de candles durante a semana. E justamente está acontecendo exatamente isso, os candles estão caminhando numa direção de fechamento de gap, a gente vê que os contratos futuros da CME eles estão sendo empurrados, o preço para baixo realmente para fazer o fechamento desse gap. E uma vez tendo o fechamento desse gap, o mercado ele pode naturalmente voltar a subir. Um detalhe importante é que amanhã provavelmente vai ser um movimento de grande volatilidade, podendo já amanhã ele voltar a subir ou ainda ter uma queda um pouco mais forte, pelo menos até os 8.400 dólares. E eu acreditaria que isso poderia acontecer, porque na minha opinião na semana que vem, na segunda-feira, depois do final de semana, provavelmente vai formar um novo gap ou o preço vai se empatar e não vai ter nenhum gap nos contratos futuros da CME e o preço ele pode voltar a começar a subir novamente. Isso vai acontecer e vai depender única e exclusivamente do mercado e historicamente falando, as duas semanas após, a primeira e a segunda semana após a inspiração dos contratos futuros da CME, o preço do Bitcoin tende a subir bastante. E dessa forma eu acredito que ele vai continuar um movimento de alta, impulsionando o preço para cima e respeitando essa cunha de alta. Então, vou ficar de olho agora, no dia de hoje, aqui na frente do computador, para verificar se o preço vai realmente ter uma direção de continuação de queda nas próximas horas. Esse gráfico aqui, por exemplo, é o gráfico de 4 horas. Se eu colocar o gráfico de 1 hora, eu vou ter uma visão mais aproximada do movimento que está acontecendo. E eu acredito sinceramente que ele pode fazer isso daqui, tá? Então, o movimento pode fazer isso aqui, chegando próximo ao fechamento da cunha de alta, ele pode estourar para cima, provavelmente ele vai estourar para cima e a gente pode visualizar altas no mercado do Bitcoin na próxima semana. Então, já aproveita lá, se você gosta dessa teoria sobre os gaps dos contratos futuros da CME, já vai lá, digita BTC1, ponto exclamação lá no Trading View e acompanhe na prática isso acontecendo. Eu estou operando, então, no Swing Trade, vou finalizar meu Swing Trade aqui, quando ele voltar a tocar os 8.700 dólares, 8.650 dólares por aí. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo de análise técnica e análise gráfica do Bitcoin. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.